Irmãos queridos, então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Nós estamos hoje falando sobre o reinado do nosso Deus e esse texto tem lições muito oportunas e preciosas para nós acerca deste assunto. Apocalipse capítulo 5 diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam o novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Amados irmãos, naquele tempo que João escreveu o livro de Apocalipse, certamente durante o reinado de Domiciano, que vai do ano 81 ao ano 96, era um tempo muito difícil. De fato, um tempo extremamente amargo. Jesus nasceu sob o governo do empenador César Augusto e morreu sob o governo de Tibério César. Depois veio Calígula, depois veio Cláudio, depois veio Nero. No período de Nero, do ano 54 ao ano 68, é que começa uma brutal perseguição à igreja. Os demais que vieram também perseguiram a igreja. Mas este que governa agora, o Domiciano, ele foi muito cruel. Ele foi chamado de o segundo Nero. E foi este imperador que deporta João, que já estava idoso nessa época, tirando de Éfeso, a capital da Zé Menor, onde era pastor da igreja, para esta ilha do Marejo, a ilha da Ilha de Pátimos. Para ali iam as pessoas que eram degredadas politicamente, para morrerem numa solidão. E certamente, a intenção desse imperador, era massacrar, não apenas João, mas botar uma pá de cal neste cristianismo, tão sofrido, tão oprimido, tão castigado, pela fúria insana deste imperador cruel. Os homens têm planos. Os homens arquitetam e conspiram contra o Altíssimo e a sua igreja. Mas os homens não podem prevalecer sobre Deus e nem podem destruir a igreja de Deus. Quando o Domiciano manda João para aquela ilha, a intenção dele era deixar morrer na solidão aquele velho apóstolo, aliás, os outros todos já estavam mortos, e todos pelo viés do martírio. E também calar a sua voz. Mas, quando as portas para João se fecham na terra, Deus abre para João uma porta no céu, e diz para ele no capítulo 4, sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. É bonito isso, porque Deus não diz sobe para aqui, eu te mostraria as coisas que talvez aconteçam. Nem Deus disse sobe para aqui, eu te mostraria as coisas que podem acontecer. Mas a ordem é clara, sobe para aqui, e eu te mostrei as coisas que devem acontecer. Isso significa, para nós, que a história não está nas mãos dos poderosos deste século. Não são eles que dão o rumo à história. A história não é interpretada e nem é decifrada, pelos historiadores, por mais peritos e ilustrados que eles sejam. A história não é interpretada pelos grandes filósofos. Não, não é. Eles podem ter suas ideias, eles podem criar as suas correntes de pensamento, eles podem ter a sua cosmovisão, mas a história não está nas mãos deles. Posso lhes garantir, que a história não está nem nas mãos dos futurologos, que tentam retirar o véu da história para decifrá-la para os homens. Notem vocês, que os homens têm suas ideias da história. Nós poderíamos pensar aqui, naquilo que os gregos pensavam, a história cíclica. O que é, já foi. E o que está sendo, será. É como se a história estivesse dando voltas, e dando voltas, e dando voltas, e jamais sair dessa ciranda. Esse não é o pensamento cristão. Não é, definitivamente não é. Há outros que são mais pessimistas. É a visão existencialista, é a visão do ateísmo, na ideia de que as coisas estão acontecendo, numa sucessão, sem propósito e sem sentido. Não há plano, não há esperança. Quer um exemplo disso? A novela de Albert Camus, um existencialista. E esta novela é chamada A Praga. E nesta novela, Albert Camus diz que a cidade de Orã foi invadida por ratos que trouxeram a temida peste bubônica. O médico e seus associados, batalharam até vencer a epidemia. Mas no final do livro, o médico disse, é só a questão de tempo. Os ratos voltarão. Em outras palavras, não tem esperança. Não tem esperança. Meus irmãos, muita gente hoje, olha para a vida, para a história e para o futuro, sem esperança. Gente que não tem sentido na vida, tem dinheiro, tem sucesso, tem fama, tem prazeres, mas a vida não tem sentido. Tanta gente que adquire conhecimento, grangeia riquezas, e a vida não faz sentido para ele. Muita gente dá um tiro na cabeça por causa disso. Qual o sentido da história? Friedrich Hegel, no seu livro, Filosofia da História, disse que os povos e os governos, nunca aprenderam nada da história. Winston Churchill, Winston Churchill, disse que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Você tem dúvida disso? que ele estava certo? Sob pressão, o homem moderno, disse ele, praticará os mais terríveis atos. E ele escreve isso do bojo da Segunda Guerra Mundial, com tanta truculência e com tanta desgraça, sendo patrocinada pelos mais intelectuais da época. O historiador Gibbon, no seu livro, Declino e Queda do Império Romano, disse que a história, é pouco mais que o registro dos crimes, loucuras e infortunios da humanidade. Thomas More, em seu livro Utopia, antevê um tempo na terra, em que o homem construiria um paraíso, por suas mãos. Houve até otimismo, se você der uma olhadinha no começo do século XX, o homem até pensava que ele construiria o paraíso na terra, pelas suas próprias mãos. A ciência estava no auge, a tecnologia surgindo, as religiões, época que surgem as seitas, ufanistas, os santos dos últimos dias, aqueles que marcaram a segunda vinda de Cristo. Mas, certamente, meus irmãos, as duas guerras mundiais, do século passado, jogaram um balde de agrafia, nesse otimismo. E entramos de novo, nessa onda, de pessimismo. Então, perguntamos a vocês, a história tem sentido? Para onde a história caminha? Tem significado? Há uma esperança? Existe um trono? Existe alguém que governa soberanamente? Existe um controle maior da história? A história está sem freios? A história é um caminhão, ladeira abaixo, sem freios, sem rumo, caminha para o desastre? E é diante destas propostas, queridos irmãos, que esse texto, é tão relevante, tão atual, para a nossa reflexão, nesta noite. Primeira coisa que eu quero que você perceba, é que Deus está no trono do universo, e tem um propósito para a história, você pode ler de novo comigo o verso, primeiro, 5,1, vamos lá, juntos? Vi, na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com sete selos. Este que está sentado no trono, é exatamente aquilo que João vê no capítulo 4, quando João vê o seu trono, ele nem tem coragem de descrever a pessoa, ele só descreve o seu esplendor, a sua glória, a sua majestade, em termos de brilhos, de pedras preciosas, mas ele está sentado no trono, em outras palavras, a história tem sentido, você não caminha para um ocaso, você não caminha para um fim trágico, as forças do mal não prevalecerão, Deus está no trono, Deus reina, Deus é soberano, as coisas só podem acontecer, de acordo com o seu plano, e o seu conselho eterno, isso traz esperança para nós irmãos, louvado seja o Senhor, notem vocês no verso 1º ainda, que Deus tem em sua mão direita um livro, o que significa isso? Esse livro, esse livro tem, é uma imagem, é um emblema, é uma figura, é um símbolo para dizer para você e para mim, que Deus tem um plano para cada criatura, Deus tem um plano para a história, a história não está à deriva, quem governa o mundo não são os soberanos da terra, os reis, os príncipes, quem dirige a história, não é o homem, não é a terra que comanda, se você perceber, com isso, o que João está dizendo, é que toda a história da humanidade, está nas mãos de Deus, o que João está dizendo, é que os céus governam a terra, o que João está dizendo, é que não importa a fúria de Satanás, ou a agitação do mundo, ou a crueldade dos governantes, a história sempre estará, nas mãos de Deus, notem vocês, que o livro da história está escrito, de que maneira? Por dentro, e por fora, sabe o que significa isso? Tudo está traçado, tudo está escrito, tudo está determinado, nada foi esquecido, nem omitido, sua vida não caminha ao léu, o futuro está, nas mãos de Deus, esta é a gloriosa introdução, que João faz para nós, nesta noite, mas notem comigo, que a partir do verso 2, e verso 3, você pode ler comigo, por favor, esses dois versos, vamos lá, vi também, um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro, e de lhe desatar os selos, ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, o ponto que eu quero levantar aqui, é o seguinte, o digno, para abrir o livro, está sendo procurado, procurado, ninguém tem capacidade de desvendar, nem de conduzir a história, a sua consumação, foi procurado no céu, foi procurado na terra, foi procurado debaixo da terra, então vamos entender isso aqui, primeiro, o texto está dizendo, que o livro está o quê? Selado, o livro está selado, escrito por dentro, e por fora, de todo selado, com sete selos, o que significa isso? significa que sem Deus, sem a intervenção de Deus, o homem não consegue decifrar, definir, conduzir, a história, perceba você, que ninguém foi achado digno, de abrir o livro, nem no céu, ou seja, nem Miguel, nem Gabriel, nem os Serafins, nem os querubins, nem os anjos, nem os remidos, que já estão na glória, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, os demais, ninguém tem essa competência, mas foi procurado na terra, nenhum homem, por mais poderoso, por mais influente, por mais culto, por mais poderoso financeiramente, tem capacidade de decifrar, o sentido da história, mas foi feita a pesquisa também, debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentadores, tem capacidade de revelar a você, o sentido da história, o que significa hoje então? para nós, significa o seguinte, não há ideologia, não há partido político, não há sistema econômico, não há corrente filosófica, não há qualquer mecanismo religioso humano, capaz de trazer esperança, para o coração do homem, em outras palavras, sozinha a humanidade está, sem esperança, sem rumo, e sem significado, o que vai acontecer? Olha comigo o versículo 4, vamos ler o 4? E eu, chorava muito, porque ninguém foi achado digno, de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, ou seja, a impotência, a impotência humana, para desvender o futuro, e isso provoca três coisas, primeiro, uma grande questão, quem é digno? Segundo, uma grande constatação, ninguém foi encontrado digno, de abrir o livro, terceiro, uma grande decepção, e eu chorava muito, agora, preste atenção, amados, que a crise de João, é a crise de todos nós, pense comigo, num estudioso, que ele mergulha, numa biblioteca, ele vasculha, todo o saber humano, ele entra por todos os corredores, do saber, de toda a ciência, e ele caminha, 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 e lá no final, descobre o seguinte, não encontrei o significado da vida, estuda, 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 quanto mais estuda, diz Salomão, mais aflita fica, o saber, multiplica a angústia, no coração dele, a vida vai, perdendo o significado, e as pessoas, sem essa perspectiva cristã, vão entrando, num processo de angústia, de choro, de desespero, de vazio, de incerteza, de falta de propósito, é essa situação, que João está vivendo, você olha ao seu redor, e vê o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se encarniçadas, as famílias destruídas, os jovens se drogando, a nossa reação, é também chorar, porquê que João está chorando? Porque parece que ele está entrando, numa contradição, porque no capítulo 4, versículo 1, ele recebeu a seguinte ordem, sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas, que devem acontecer, agora ele olha, uma outra cena, quem está assentado, nesse trono, tem um livro, de todo seu lado, por dentro e por fora, com sete selos, e tem uma ordem, perguntando, quem é digno, de abrir o livro, e desatar-lhe o selo, e procurou no céu, não encontra, procurou na terra, não encontra, procurou debaixo da terra, não encontra, e ele só está chorando, mas não estou entendendo, o sentido da história, então, então, o digno, procurado, agora, é o digno, encontrado, a solução para a história, vem do céu, vamos ler juntos, o versículo 5, vamos lá, todavia, um dos anciãos, me disse, não chore, eis que o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os seus sete, selos, a primeira coisa, que você nota, que há consolo para nós, é uma ordem, não chores, deixa eu fazer uma pergunta, para você, você às vezes chora, pensando amanhã, estou nem pensando, nesse futuro, escatológico não, no seu futuro, no seu amanhã, como é que vai ser senhor, e se eu ficar doente, se eu perder o emprego, se eu não tiver plano de saúde, se meus filhos, não forem bem sucedidos, e se acontecer um acidente, se meu casamento acabar, e se um acidente acontecer, quantas pessoas, estão inseguras, em relação ao seu amanhã, ao seu futuro, e a ordem, vem do céu, a solução, não emana da terra, não chores, o digno, que era procurado, no céu, na terra, e debaixo da terra, é encontrado, não chores, mas não é um, não chore vazio, não, ele tem conteúdo, ele tem solução, ele tem proposta, não chores, porquê, porquê, aquele que é o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro, e desatar-lhe os selos, louvado seja Deus, meus irmãos, porque, Jesus Cristo, foi encontrado, digno, de dar um rumo, e um sentido, a sua vida, a minha vida, a história dos homens, então, posso lhes garantir, a luz desse texto, que a solução, da minha vida, da sua vida, da nossa história, e da história dos homens, está nas mãos de, Jesus, vamos ler então, versículos 5 e 7, 5 a 7, vamos lá, 5 a 7, toda a igreja comigo, todavia, um dos anciãos, me disse, não chores, eis que o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro, e os seus sete selos, então, vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, veio pois, e tomou o livro, da mão direita, daquele que estava sentado, no trono, louvado seja Deus, agora o livro da história, está nas mãos, de Jesus, você crê nisso irmão? diz a Bíblia, que quando Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, ele se assentou no, trono, ele está governando, ele está reinando, ele levanta reis, e ele, depõe reis, ele levanta reinos, e ele abate reinos, ele é o cabeça da igreja, e dirige a igreja, ele é o Senhor, ele é o rei dos reis, ele está com o livro da história, nas suas mãos, ele venceu para abrir o livro, ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele é o vencedor, ele está apto e credenciado, para dirigir a história, agora preste atenção, no verso 6, que João é apresentado, ao leão, da tribo de Judá, mas quando ele vai olhar, no verso 6, quem ele vê? Quem ele vê? Um cordeiro, como tendo sido, morto, olha que curioso, ele morre como um cordeiro, ele ressuscita como um leão, ele morre, manso e humilhado, ressuscita cheio de poder, e autoridade, este é o nosso Cristo, vencedor, vencedor, você vê sua marca, como tinha sido morto, sua vitória sobre a cruz, você vê sua posição, ele está de pé, ação e poder, você vê o seu lugar, está no meio do trono, e ele é digno, por duas razões, que mostra o versículo 6, o que é que diz aí? Ele tinha o quê? Sete chifres, bem como? Sete olhos, é claro que essa é uma linguagem simbológica, vocês estão entendendo bem isso, o que significa sete chifres? Significa que ele é onipotente, ele tem poder de destruir, de derrotar seus inimigos, o que significa que ele tem sete olhos, que ele é onisciente, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele tem credencial para estar no trono, e abrir o livro e conduzir a história, mas, uma outra pergunta precisa ser feita agora, quais são as implicações, de Jesus estar, com o livro da história nas mãos? Ok, nós cremos nisso, não cremos? Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus voltou para o céu, e ele está no trono, nós cremos nisso, agora, se nós cremos nisso, que implicações isso tem? Vamos lá, primeira implicação, isso deve levar a igreja, a orar, confiadamente, acerca do destino das pessoas, olha o versículo 8, vamos ler o versículo 8 comigo? Vamos juntos? E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles, uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, é uma linguagem bonita, não? Muito bonita essa linguagem? Vejam vocês, que a sua oração é como se fosse um óleo, que é depositada numa taça, essa taça é de ouro, toda oração que você faz, vai para essa taça. Agora, vamos ver, só um pouquinho, que coisa interessantíssima, o que está escrito em Apocalipse 8, por gentileza, isso é maravilhoso entender, versículo 3, 8, 3, veio outro anjo, e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso, para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Quantos santos estão orando aqui? Todos. Tem algum santo aqui, cuja oração está sendo desperdiçada? Não. E da mão do anjo, subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Sabe o que está acontecendo aqui? Esta oração, conecta o altar da terra, com o trono do céu. A oração conecta, a fraqueza humana, com a onipotência divina. Quando você ora, é como se a sua oração fosse, para essa taça de ouro, para esse incensário, e esta oração que você faz, sobe do altar para o trono. E quando Deus vai interferir, na história da humanidade, na vida das pessoas, Ele derrama essa taça, de incenso para a terra, e há trovões, relâmpagos, as manifestações, da providência, e do juízo de Deus. Em outras palavras, sabe o que o Senhor está dizendo irmãos? O Deus soberano, que está no trono, e tem o livro da história, nas suas mãos, intervém na história, em resposta, às orações da igreja. Você já parou para perceber, o que significa uma reunião de oração? O que significa, quando você se põe de joelhos? Quando você conecta, o altar da terra, com o trono do céu? Quando você une a sua fraqueza, com a onipotência divina? Então, se o seu Senhor, está no trono, e se Ele é o seu advogado, e se Ele é o seu sumo sacerdote, e se Ele recebe as suas orações, e se Ele escuta as suas orações, e se Ele age em resposta as suas orações, então não tem nada mais importante, na terra, a fazer, do que você orar. Então, vale a pena orar? As orações fazem sentido. Mas, há uma segunda implicação. Você pode ler o versículo 9, agora comigo? Vamos lá? 5, 9, vamos todos? E entoavam, novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A segunda implicação, irmãos, é que isso deve levar a igreja, a uma evangelização, fervorosa. Para mim, um dos conceitos mais lindos, da evangelização, está aqui. porque, o conceito, às vezes, que as pessoas têm, de evangelização, é o seguinte, eu vou evangelizar, é, para, trazer a chance, talvez, da pessoa ser salva. Quem sabe, quem sabe, de repente, alguém se arrepende, né? Quem sabe, dá uma chance para Jesus. não querido, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus não foi para aquela cruz, para possibilitar a nossa salvação, ele foi para aquela cruz, para efetivar a nossa salvação. A morte dele, foi substitutiva, vicária, ele morreu para comprar. Ele comprou com o seu sangue, aqueles que procedem, de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então, quando você, vai levar o evangelho, Jesus tem ovelhas, que ainda não estão no aprisco. No momento, que essas ovelhas, escutam a voz, de Jesus, do supremo pastor, sabe o que acontece? O Espírito Santo, tira o tampão dos ouvidos, o Espírito Santo, tira a venda dos olhos, o Espírito Santo, tira o coração de pedra, e dá um coração de carne. E as pessoas, então, que foram compradas, imediatamente, se rendem. Isso significa, que evangelizar, não é uma tarefa, que tem possibilidade, de fracasso. Não há fracasso, a vitória, a vitória, porque o Senhor comprou, e os que foram comprados, que Ele chama, de suas ovelhas, que ainda não estão no aprisco, estão aguardando, um momento, em que a igreja, vai dizer para eles, olha, aqui está a boa nova, aqui está o evangelho, e quando essas pessoas, ouvem o evangelho, então, elas se rendem, ao Senhor Jesus Cristo. Você nota, que todo o grupo étnico, tribo, todo o grupo linguístico, língua, todo o grupo político, povo, todo o grupo social, nação, está incluído, dentro deste projeto, redentor, do Senhor Jesus Cristo. Então, faz sentido orar? Segundo, faz sentido o quê? Evangelizar. Bom, se Jesus está no trono, tem outra coisa, que faz sentido para nós, você pode ler comigo, versículo 10, vamos juntos? E, para o nosso Deus, os constituíste, reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra, e isso deve nos levar a tomar posse, da nossa alta posição espiritual. Primeiro, fomos constituídos, o quê? Reino. Você já parou para perceber, que nós já reinamos com Cristo, agora? Não é o que Paulo diz em Efésios 2? Pela graça, sois salvos, e nós fomos tirados, da morte, e ressuscitados, com Cristo, e assentados, com Ele, nos lugares celestiais, acima de todo, principado e potestade, espiritualmente, você já está reinando, com Cristo. Você já está em Cristo, você já está escondido, com Ele em Deus, você já está conectado com Ele, se Ele está reinando, e você está nele, você reina com Ele, louvado seja Deus, mas nós ainda iremos, para um reinado pleno, completo, porque quando Ele voltar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos assentar em tronos, e vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos, e nós vamos reinar com Ele, para sempre, sempre, Ele nos constituiu reino, mas está escrito, no versículo 10, que Ele fez outra coisa, o que está escrito aí, no verso 10? E nos constituiu também o quê? Sacerdotes, o que significa isso irmãos? Significa que agora, não tem mais necessidade, de ninguém representar você, diante de Deus, nós precisamos desmistificar, algumas coisas na igreja evangélica, algumas pessoas ainda pensam, eu vou pedir o pastor Ival, para orar, porque a oração dele é poderosa, então a minha oração é meio fraquinha, então, se Ele não orar, não funciona, eu sou pastor, já há 36 anos, e é muito curioso, porque às vezes lá em Vitória, chegava no sábado, eu tinha dois, três, quatro aniversários, pasmo em vocês, todo mundo queria que eu fosse, no aniversário, e fizesse a oração, do aniversário, porque o presbítero, não estava lá, mas a oração dele, tinha que ser do pastor, e não podia nem ser do pastor, se ele tinha que ser do pastor, do efetivo da igreja, é uma confusão, as pessoas, tem essa ideia, tão simplória, de que, o fulano, tem uma oração mais poderosa, o beltrano, uma oraçãozinha mais ou menos, o outro, coitadinho, nem adianta orar, porque não vai valer mesmo, irmãos, nós, fomos, feitos, sacerdotes, o véu do templo, foi rasgado, aproprie-se disso, você tem livre acesso, ao trono da graça, você pode falar, com o soberano, o Senhor do universo, sem intermediários, a linha nunca está ocupada, ele nunca está com a agenda lotada, ele sempre está pronto, a escutar você, e a receber você, fale com ele, tenha comunhão com ele, bom, que implicação tem, o fato de o nosso Senhor, estar no trono, vamos olhar ainda, quarto lugar, você pode ler o versículo 11, 12 comigo, vamos lá, todos juntos, vi, e ouvi, uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número, há de milhões, de milhões, e milhares, de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, vamos entender, o que está escrito aqui irmãos? se você crê mesmo, que Jesus está no trono, se você crê mesmo, que Ele dirige a história, se você crê mesmo, que o leme da história, está na mão dEle, se você crê mesmo, que Ele está levando a história, para uma consumação, onde a vitória é dEle, e da sua igreja, isso tem implicações, significa, que nós devemos dedicar, tudo o que somos, e temos, a Ele, tudo o que? a Ele seja primeiro o que? o poder, o poder, entregar a Ele, tudo o que está em nossas mãos, todo o poder, e ingerência que temos, deve estar nas mãos dEle, a Ele seja a riqueza, os nossos bens, a riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empregados, a riqueza dos empregadores, se você entendeu isso, tudo é dEle, tem gente, que não só não dedica a riqueza, mas nem paga a dívida, nem o dízimo entrega, é uma incoerência, é uma incoerência, você dizer que Ele é o Senhor, é uma incoerência, você entender que a Ele, deve ser dedicado o poder e a riqueza, e você está retendo em suas mãos, a Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, a nossa cultura, os nossos talentos, os nossos diplomas, a nossa habilidade profissional, consagrada a Ele, ao Cordeiro, a Ele seja a força, a força da juventude, até os últimos alentos da velhice, seja dedicada ao Cordeiro, não há aposentadoria no Reino de Deus, enquanto você tiver um fiapo de vida e força, dedique ao Cordeiro, a Ele a honra, a primazia, o melhor, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, devem ser dados ao Cordeiro, a Ele a glória, só Ele merece ser exaltado, a Ele o louvor, o culto precisa ser prestado, só a Ele, só a Ele, e só a Ele é digno, se você crer que Ele está no trono, isso é necessário, mas eu quero concluir, o digno, procurado, é o digno o quê? É encontrado, mas o digno encontrado, é agora o digno adorado, adorado, primeiramente, notem vocês, Ele é adorado por quem Ele é, Ele é, o Leão de Judá, Ele é, a raiz de Davi, e Ele é o Cordeiro, que foi morto, mas está vivo, pelos séculos, dos séculos, segundo, Ele é adorado por onde Ele está, Ele está, no trono, Ele está, no meio do trono, Ele reina, Ele é soberano, terceiro, Ele é adorado, por aquilo que Ele fez, Ele foi morto, e Ele comprou com o Seu sangue, para Deus, os que procedem toda a tribo, raça, povo, língua e nação, Ele constituiu a você e a mim, reino e sacerdotes, e então, meus amados irmãos, o que você começa a perceber, a partir daí, é, o que está escrito, nos versos, 13 e 14, vamos ler versos 13 e 14, por favor, todos nós, então, ouvi que toda a criatura, que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, a aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes, respondiam, amém, também os anciãos, prostraram-se, e adoraram, eu chamo a sua atenção, por um fato, que Charles Erdman, no seu comentário, de Apocalipse, vê, nesses dois capítulos, de Apocalipse, quatro e cinco, se você, leu atentamente, a sua Bíblia, já, você nota, que no capítulo quatro, há uma ênfase, de Deus, o Pai, assentado no trono, e o Deus e Pai, que está assentado no trono, é o Criador, se você, leu atentamente, comigo, o capítulo cinco, percebe, que a ênfase, está no Deus, o Filho, o Filho, e o Deus, o Filho, é colocado para nós, como Deus, Redentor, então, Charles Erdman, ao olhar, para esses dois capítulos, ele chega, a uma conclusão, muito bonita, porque, das sessenta e sete, vezes, que aparece, a palavra, trono, no novo testamento, quarenta e seis, vezes, está só, no livro de Apocalipse, doze, vezes, só no capítulo quatro, de Apocalipse, este livro, é o livro do trono, do governo, da soberania, da majestade, do nosso Deus, que reina, e que vai voltar, se você percebeu, há uma música, que ecoa, desses dois capítulos, e ele disse, que esta música, é uma espécie, de oratório, de coral, de solistas, acompanhado, de orquestra, e essa música, ela, é apresentada, como um drama, musical, e talvez, nós pudéssemos, recordar isso, você quer dar uma olhadinha, comigo, por favor? Olha como começa, essa música, capítulo quatro, versículo oito, é um quarteto aí, os quatro seres viventes, esses quatro seres viventes, muito provavelmente, são seres, angelicais, e o que que eles estão cantando? Como é que começa, essa grande peça musical? Qual era a canção, desse quarteto, vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir, quando você diz Santo, você define, quando você diz Santo, Santo, você enfatiza, quando você diz Santo, 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 você coloca no superlativo, mas em seguida, vem a música da igreja, olha comigo, o verso dez, e o verso onze, do capítulo quatro, e os vinte e quatro anciãos, vamos passar, só um pouquinho aqui, quem são esses vinte e quatro anciãos? O símbolo da igreja, os doze patriarcas, os doze apóstolos, a igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento, toda a igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, ela está cantando, e o que é que ela canta? O que é que ela canta? Olha o versículo onze, vamos ler o que é que ela cantou? Tu és digno, Senhor e Deus Nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir, e foram criadas, então depois que os anjos cantam, depois que toda a igreja glorificada canta, notem comigo que vem agora, um solo, no capítulo cinco, versículo dois, e esse solo, é uma grande voz, que ecoa, de um anjo forte, e a voz é essa, quem é digno de abrir o livro, e lhe desatar os selos? e diante deste solo, vem o responso, no capítulo cinco, versículo cinco, quando está escrito assim, a música era essa, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, para abrir o livro, e desatar-lhe os selos, depois que os anjos cantaram, depois que a igreja cantou, depois que um anjo forte fez um solo, e depois que um ancião fez o responso do solo, agora veja comigo a quinta música, deste grande oratório, agora os serafins e a igreja se unem para cantar, vejamos o versículo oito, quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os anjos, os seres angelicais, e os vinte e quatro anciãos, ou seja, toda a igreja, prostraram-se diante do cordeiro, e entoavam um novo cântico dizendo, vamos ler comigo o verso nove, o que é que eles cantaram? Digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituístos, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, aí vem a sexta música, estamos caminhando quase para um momento de apoteose, quem vai fazer parte deste grande coral, preste atenção, agora está escrito no versículo onze, vi e ouvi uma voz de que? Muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, que são as hostes angelicais mais elevadas, e dos anciãos, os vinte e quatro anciãos, ou seja, as maiores hostes angelicais, todos os anjos celestes, bem como toda a igreja, e essa grande coral, é formado de milhões de milhões, e milhares de milhares, e proclamando em grande voz, o que é que eles cantaram? Vamos ler o verso doze? Digo-lhe ao cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, agora é a última música, agora pensem vocês, que todo suspense, está aguardando a música final deste oratório, quem vai cantar? Preste atenção comigo no versículo treze, então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, agora esta música, ecoa de todo o universo, sabe porquê? Porque todo o universo vai ser glorificado, quando Jesus voltar, haverá novos céus, e nova terra, e este cosmos glorificado, tudo vai se unir, nos céus, na terra, no mar, todo o universo vai estar proclamando, a grande voz, a apoteose deste oratório, e que música é esta que vai ser entoada? Vamos ler comigo o verso treze, por favor? Aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos, dos séculos, quando termina esta música irmãos, está escrito que os quatro seres viventes, as maiores hostes angelicais, responde com grande rebombar de voz, amém! E então diz a Bíblia, que os anciãos, ou seja, a igreja, se prostra, e adora. Por que que João, apresenta esta cena, e eu termino aqui? É porque a partir do capítulo seis, os selos vão começar a ser abertos, a perseguição chega, a guerra chega, a fome chega, a morte chega, a partir daí, os inimigos de Deus se levantam, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, a partir daí, a igreja passa por momentos difíceis, mas antes de dizer, o que a igreja vai passar, João diz que, calme, aquieta o coração, o seu Deus está no trono, o seu Redentor, venceu para abrir o livro, a história da humanidade, a sua vida, está nas mãos do Cordeiro de Deus, Ele é exaltado, Ele é vitorioso, Ele reina, então, você e eu, só podemos fazer uma coisa também, prostrarmos-nos, e adorarmos o Cordeiro de Deus, que Ele nos abençoe, amém. A Cordeiro de Deus, A Cordeiro de Deus, Legenda Adriana Zanotto